Oi meninas, eu estou aqui para continuar os relatos da minha vida. Ontem eu parei, onde eu dizia que chegou uma fase em que eu parei de tentar o suicídio. Realmente parei. Mas eu quero aqui falar um pouco sobre André. Vocês já devem conhecer, o André tem um canal. Eu andava uma pessoa muito divertida, muito alegre, muito engraçada. E o que acontece? Gente, eu vou andando, tá? Eu vou sentar em um outro lugar para continuar falando com vocês. Aqui minha cozinha é escura e estou passando por ela. E é assim, o André, gente, ele teve muitos acidentes, muitas coisas aconteceram com ele. Então, eu vou resumir, não é para chocar ninguém, é algo que já passou. Ele está muito bem, como vocês veem. Mas, no André, em um determinado momento da sua infância, ele deveria ter uns oito anos ou até menos, ele foi picado por um enxame de abelhas. E quase teve um choque anafilático. Foi bastante sério. Mas, gente, agora eu fiquei mania, né, de fazer assim. Mas, ele, quando eu achei, poxa, passou. O André foi quase picado por um enxame de abelhas, acabou, né? Não. Ele, logo a seguir, num prazo assim que eu não me lembro, né, quanto tempo. O André desceu do ônibus da escola. Nós já morávamos aqui em Ribeirão Preto. E, quando ele foi atravessar a rua, uma moto pegou ele. E foi um acidente gravíssimo. Ele abriu o pulso, abriu de cortar mesmo, ele teve uma cicatriz. Ele abriu a cabeça atrás e fraturou a tíbia e o perônio, que, pra quem não sabe, são os ossos da parte inferior da perna. E isso demorou muito a ser tratado e ser curado. Bom, aí, meses e meses, tratamento, fisioterapia e tudo mais, aquela loucura. Quando pensamos que estava tudo bem, eu me lembro como se fosse hoje, quando meu amigo estava em casa. E eu disse pra ele, poxa, que bom, né? Pelo menos agora está tendo uns dias de paz. Alguém... Não, desculpem, não foi alguém. Eu tinha esse mesmo amigo, ele se chama Hélia. O Hélia falou, Lúcia, eu vou lá em casa e daqui a pouco eu volto. E nem cinco minutos ele voltou e falou, minha amiga, você está preparada? O rapaz acabou. Aconteceu alguma coisa com o André lá em cima e, segundo as pessoas, ele está desmaiado. E aí, um rapaz que me viu andando, eu não sou assim, aquela pessoa que entra em desespero. Depois eu vou definir pra vocês como é pra mim quando algo grave acontece. E esse rapaz me levou de moto e, chegando lá em cima, o André estava caído no chão, ensanguentado, desmaiado. E havia uma fratura exposta do fêmur. Por quem não sabe, o fêmur é o osso da coxa. Esse osso saiu pra fora e houve inúmeros ferimentos. Ele estava de bicicleta e a bicicleta perdeu o freio, não tinha freio. E ele foi desviar do ônibus e bateu no muro. Até as pessoas brincam e falam que naquele muro tem o rosto do André estampado. Então foi muito grave. E lá vamos nós, mais uma vez. E eu me lembro que lá no hospital, eu ouvi alguém gemendo e eu disse pra enfermagem, poxa, vocês poderiam deixar eu ficar lá com ele, pra ele ficar mais calmo, mais tranquilo. E o enfermeiro veio e disse, olha mãe, não é o André, é um outro paciente, o André nem acordou. E aí depois de quatro horas ele acordou e foi para o centro cirúrgico, porque quando há uma fratura exposta, somente a cirurgia pode resolver. Eu sempre gostei de enfermagem e eu tive que aprender a gostar mais ainda e meio que na amarra a pôr em prática. Desde quando o meu padrasto ficou acamado, foram só 11 dias, mas 11 dias longos, onde eu ajudei a cuidar bastante dele até o falecimento. Depois todos esses problemas com o André. E como eu já relatei, eu trabalhava à noite e algumas vezes, além de trabalhar à noite, eu saía de um trabalho e ia para outro. Quatro crianças pequenas, né gente, tem que trabalhar bastante, ralar bastante, para que eles tenham pelo menos um conforto, um conforto básico. E aí, eu estava no meu trabalho, o André já estava bem, e a minha amiga me ligou chorando. Lúcia, venha para casa urgente que o André está morrendo. Lá vou eu, né gente. Liguei em vários mototáxis, eu nunca tive carro meu assim, hoje tem carro em casa, mas do meu esposo, né. E aí, procurando um mototáxi na madrugada, ele não encontrava. E até que eu consegui um mototáxi, mas quando eu cheguei em casa, o André já estava dentro da ambulância. E o que tinha acontecido? O André é viciado em jogos. Não jogos para ganhar dinheiro, nada disso. Jogos de... Joguinho de maquininha, joguinho de... Joguinho de videogame, joguinho de computador, ele grava tudo dos jogos na mente. E mesmo que seja em inglês, não importa, o André tem um vício dos jogos que é terrível. E aí, ele não sabia jogar sinuca, porque é uma coisa que ele não sabe mesmo. E ele se meteu a fazer uma aposta, onde o ganhador, aliás, o perdedor, teria que dar uma caixa de cervejas. Ele nem bebia, nem nada. E ele perdeu a aposta e não tinha dinheiro para jogar, para pagar a caixa de cervejas. Porque ele sempre entrava em apostinhas de joguinhos, mas que não era valendo nada. Mas joguinhos que ele sabia jogar. E a sinuca ele não sabia, e aí ele perdeu. E quando ele perdeu, três pessoas pegaram o taco de sinuca do lado grosso, e bateram muito nele. Então, quebraram a mandíbula dele, abriu o lábio. Ah, foi muito grave, assim. E aí, o André ficou hospitalizado, tudo. E faltavam dois dias para o meu aniversário. E eu lembro, assim, que eu cheguei do trabalho, porque não dava para eu ficar o tempo todo no hospital com ele. E eu cheguei do trabalho, e no prédio que eu morava, eu acho que as pessoas de lá nem me imaginam que eu nunca mais esqueci isso. Aliás, muitas coisas eu não me esqueço. E eu tenho tentado, assim, estou tentando resumir, gente, mas é muita coisa, sabe? E aí eu cheguei no prédio, tinha bexigas e uma faixa muito linda. Me desejando um feliz aniversário, me abençoando. E os moradores daquele prédio fizeram uma coisa linda para mim. Uma homenagem linda, onde, nossa, eu me senti muito querida, da mesma forma que eles também sempre foram muito queridos para mim. Um bairro simples, um bairro considerado, né, um nada perante algumas pessoas, que foi criado num lugar que hoje é, assim, aquele bairro simples no meio de um... da nata da sociedade, vamos dizer assim, sabe? Ao redor foi se levantando shopping, várias coisas, e se tornou um lugar lindo. E, então, gente, eu cheguei e tinha aquela homenagem a mim. E quando eu estava ali recebendo cumprimentos e tudo mais, me chega o André, de ambulância, vestido com aquela roupinha do centro cirúrgico, sabe? De toquinha branca e roupa azul. E eu me assustei, porque o André não ia ter alta, ele tinha que fazer cirurgia. Ele poder falar, poder comer. E aí, o enfermeiro que estava acompanhando, falou, olha, mãe, ele vai ter que ficar mais um pouco em casa, até desinchar essa boca, para poder fazer cirurgia. E aí, passou alguns dias, desinchou a boca dele, ele fez a cirurgia, e colocou um aparelho, que eu não sei se alguém que esteja assistindo, porventura, já ouviu falar ou conhece, conhece. É um aparelho que é como se fosse um aparelho dos dentes, como o meu, só que é na gengiva. E preso por elásticos, então a pessoa não pode abrir a boca, assim, nem mastigar, nada. Aí tinha que ter uns canudos grossos, e tudo se batia no liquidificador, e ele tomava do lado com aqueles canudos. E quem era o responsável, entre aspas, por me ajudar com os irmãos e tudo, era o Rochel. E o Rochel sempre foi muito autoritário, muito assim, então ele colaborava muito, era assim. E aí, um dia eu fui ao centro da cidade, sei lá, cumpri algum compromisso, eu não sei o que eu fui fazer. Quando eu chego, gente, o Rochel tinha tirado os elásticos do André, o André era muito gordo, e ele estava muito magro, muito assim, pele e osso. E o Rochel tirou todos os elásticos e deu um prato de comida para ele. E eu fiquei morrendo de medo da boca dele ficar torta e tal. E levei ele para o médico, e o médico disse, ah, ele poderia correr esse risco, mas se ele conseguiu comer um prato de comida, e não está sentindo dores, não está sentindo nada, vamos deixar assim. E assim, gente, eu acredito que é a mão de Deus mesmo. Ele ficou bem. E aí, tudo bem, o André ficou melhor, ele engordou, né, voltou a comer e tudo mais. E eu estou aqui falando com vocês, tentando lembrar que tem mais uma coisa. Ah, sim. Aí, gente, convido uma amiga para vir em casa, e falei para ela, o único lugar é na minha cama comigo e tal. Então, nós deitamos e ficamos conversando, e as crianças já deitadas também. E aí, de repente, gente, nós ouvimos um barulho enorme, um barulhão. Falei, mas o que será isso? Meu Deus, alguém entrou aqui, e saímos correndo para ver. Aí vimos assim, uma trilha de sangue, não muito sangue, gente, não, 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 dramatizem. É sangue, pingos de sangue. E acompanhamos aquele sangue, o que tinha acontecido. O André estava na beliche, na de cima, e aí ele já era um adolescente, e por consequência, eu não sei, a Inês não sei que palavras usar, não é isso que eu quero contar. Ele já fumava. E ele foi pegar o cinzeiro, que estava numa mesinha na parte de baixo. Quando ele foi pegar, ele caiu da beliche. Abriu a sobrancelha. Ai, gente, lá vamos nós, meia-noite e tanto, para o posto de saúde, para suturar, né, na ponta, naquele lugar. E, então, assim, o André, ele tem essa parte dos lábios, se vocês olharem nos vídeos dele, aqui é mais grosso e aqui mais fino. Mas por quê? Ele não tinha os lábios tão grossos, porque cortou muito, e aquilo abriu, eu não sei explicar, e a partir daquele dia, ele ficou com os lábios, a parte inferior, bem mais grosso que a superior. E, aí, né, mais um tratamento, porque o André ficou com os lábios cortados, e a sobrancelha cortada. E eu queria relatar isso, porque o André é um gato de sete vidas, né, gente? Porque Deus o abençoou, assim, rico e abundantemente, porque não ficou nenhuma sequela. Ele, na coxa direita, ele tem pino, parafuso e grampos, e uma placa, que ajuda a manter a coxa dele. Na parte inferior da perna, se curou mesmo, não precisou de nada disso. Cabeça, braço, boca, lábio, sobrancelhas, fechou, acabou. São ossos íntegros. Aqui ele tem um fio metálico, tem uma cicatriz, tem um fio metálico que sustenta o maxilar. Mas, mesmo assim, gente, o que eu quero falar disso, porque eu quis contar essas coisas do André, é que ele nunca deixou de ser alegre, ele nunca deixou de brincar, ele nunca deixou de ser feliz, por conta de nada disso. Só que, aos 13 anos, por conta de jogos, ele sumiu de casa. E ficou dez dias, dez dias de loucura, vocês imaginem. Eu, praticamente, uma menina louca da vida, procurando por um menino numa cidade que a gente mal conhecia, né, que já era aqui em Ribeirão. E, a partir de aí, eu tive que, de certa forma, me acostumar, me acostumar, minha gente. Porque, nada que eu fizesse, mantinha o André muito tempo em casa. Às vezes, eu ia ao banheiro, quando eu saía, ele já tinha sumido novamente, em busca de jogos. Existia, aqui em Ribeirão, um lugar, onde ficava 24 horas aberto, e eu descobri isso, por conta das fugas do André, que tinha jogos de videogame, e ele ficava lá, jogando. E, não satisfeito com isso, a partir daí, ele foi para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para a Bahia, o André conhece muito do Brasil, fugindo para poder jogar, e participar de campeonatos de jogos de videogame. Hoje, eu dou risada, porque agora ele já tem 30 anos, né, gente? E, imaginem, desde os 13, então, são 17 anos de fuga, né? E, hoje em dia, eu falo, André, quando você tiver que ir para algum canto do mundo, que seja, avisa, meu filho, fala tchau, leva alguma roupa, uma escurra de dente, alguma coisa, ou, se puder, não faça mais isso. Mas, ele sempre saiu com a roupa do corpo, e sem nenhum centavo no bolso. E, sem nunca, eu ter nenhum relato de que ele tenha roubado nada de ninguém. sempre, ou pedindo, solicitando uma passagem, uma assistência social, e pessoas ligando na minha casa, porque gostaram muito dele. Quando eu via no Bino um DDD diferente do nosso, que é 16, eu já sabia que eram pessoas procurando pelo André, porque fizeram uma grande amizade com ele. então, eu procuro ver o lado bom das histórias. e o lado bom disso tudo, é as pessoas gostarem muito dele. porque ele é uma pessoa de um coração muito bom. Ele não, em nenhum momento da vida, ele falou pra mim, mãe, eu vou me vingar de alguém, eu vou bater em alguém, eu vou xingar alguém. sabe? Quem tomava as dores dele era sempre o xingar. Por que eu vou matar? Por que eu vou bater? Por que eu vou fazer? Mas, gente, embora tenha todo esse lado, na minha casa era uma casa muito alegre, muito feliz. A gente era muito, muito feliz. Sabe? Eu sempre fui uma mãe ao mesmo tempo exigente, ao mesmo tempo ponderada. Como eu disse, eu tentei ser bem diferente da minha mãe. Então, eu tentava, né, ser tranquila, falar com ele de uma maneira mais ponderada. E nós brincavamos muito, milênios, brincar de correr um atrás do outro. Eu brincava de ser cachorrinho e ficava de quarto mesmo, literalmente, correndo atrás dele. Eles se trancavam no quarto. Eles me trancavam dentro de um guarda-roupa que a gente tinha de madeira antigo. Eles fechavam a porta e eu conseguia fugir. Ah, era maravilhoso. E a minha casa, gente, era sempre muito cheia de outras pessoas. Tanta loucura eu fiz, assim, de abrigar pessoas que eu nem conhecia. Quantas pessoas já viveram na minha casa? Sabe? E eu queria aqui, assim, dizer que eu sinto muita saudade de vocês. Éder, Adriano, Lelê, Lelê, Bruna, uma mulher que eu nem lembro o nome, Feli, Adalto, o irmão do Adalto que eu também não lembro o nome. Ai, gente, quanta gente já morou na minha casa? Sabe? Porque eu vi aquelas pessoas com uma necessidade extrema e como eu já tinha passado por uma necessidade extrema também, como ainda hoje, em alguns momentos, já passei, já precisei, assim, solicitar as pessoas que me deem uma cesta básica, que me deem uma caixa de leite e fui muito bem atendida, muito bem acolhida, porque nos momentos que eu pude ajudar, eu também estava lá para ajudar, né? Deus me concedeu a graça de ter um coração bom nesse aspecto. Porém, eu vou chegar em um outro lado que eu tenho que eu gostaria muito de mudar isso e peço a Deus que me ajude e aí vocês vão saber, assim, eu tenho um outro lado muito diferente desse. E aí, gente, era muito alegre, muito feliz, cada um tinha seu dever, seu afazer dentro de casa, só que por trás de tudo isso, de eu me esforçar muito, de eu trabalhar muito, de eu me alegrar com os meus amigos, com os meus filhos, a gente brincar mesmo no tapete como se fôssemos todos crianças. havia algo acontecendo que é um alerta também para as mães que pai e mãe, gente, é sempre o último a saber. E educação, você dá igual para todos os seus filhos, né? Você aí que é pai, que é mãe, ou mesmo você que não é, você sabe que que os seus pais cuidaram de todos os irmãos da mesma forma. Só que, no escuro da noite, no momento em que eu estava no meu trabalho, o Rochal, na sua inteligência, esperteza, entre aspas, ele calculava, a minha mãe vai ficar mais ou menos 14 horas fora. Depois eu trabalhava 12, e aí, idas e vindas, né, vamos por 14 horas, quando eu não saía de um trabalho e ia para outro. Então, aos 10 anos, o Rochal já fumava bitucas de cigarro colhidas atrás do prédio, que eu não sabia. Aos 16 anos, o Rochal foi preso, foi para, hoje, a chamada Fundação Casa, mas era ser bem na época, porque o Rochal já traficava, que eu não sabia. Ele já era um usuário de álcool e o princípio das drogas, que é a maconha e cigarro. E foi um choque muito grande para mim, quando aquela pessoa me ligou do distrito e disse, o que você é de Rochal Danizete? E mais, enfim, ele ficou 45 dias na FIBEN e voltou, voltou bem, voltou, né, eu tinha que continuar trabalhando, eu não tinha outra opção. Eu não podia ficar em casa 24 horas olhando se o André ia se machucar, se o Rochal ia se infiltrar nas drogas. A Marielle, por ser menina, eu deixava ela na casa da minha mãe, né, e ela é minha única menina. O Diego, por ser menor, na maioria das vezes eu levava para o trabalho comigo, conseguia uma autorização especial para poder levá-lo. E assim era a nossa vida. eu, assim, mesmo com problemas ou soluções, alegre ou triste, eu sempre fui muito namoradeira, gente. Então, mesmo com tudo isso, eu namorava, eu ficava, eu me envolvia, naquela expectativa, é como se aquilo fosse a certeza da felicidade. mas, no próximo vídeo eu conto se um relacionamento com outro ser humano é ou não a sua felicidade. pensem nisso ou a sua infelicidade. Pensem muito nisso. Eu vejo pessoas se lamentando porque perderam um amor ou muito felizes porque têm um amor. Mas, será que esse é o amor maior que devemos ter em nossa vida? Até mais. Relatos de uma vida.